Salmo 11 Para salvar a pele, já saí correndo diretamente para os braços do Eterno. Por que então eu deveria atendê-los quando vocês dizem Corra para as montanhas! Os arcos da maldade estão empunhados, flechas perversas estão apontadas ao abrigo da escuridão contra todos os corações abertos a Deus. O país virou um caos. Gente honesta não tem nenhuma chance. Mas o Eterno não se mudou para as montanhas. Seu endereço santo permanece o mesmo. Ele está no comando, como sempre. Seus olhos a tudo observam. Suas pálpebras não piscam ao examinar os rebeldes descendentes de Adão por dentro e por fora, sem perder um detalhe. Ele testa tanto os bons quanto os maus. E se alguém trapaceia, ele fica irado. Se for reprovado, você está perdido. Perdido debaixo de uma chuva de pedras incandescentes, bebendo num cantil que só contém o ar quente do deserto. O negócio de Deus é consertar as coisas. Seu prazer é endireitar linhas tortas. É nos endireitar. E uma vez em pé, poderemos olhar para Ele. Olho no olho. Tchau. 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 Tchau.